Ganhador da Mega da Virada aparece e caixa será notificada a pagar 325 milhões de reais. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Um consumidor procurou o Procon de São Paulo afirmando ser o vencedor da Mega da Virada de 2020, cujo sorteio foi realizado em 31 de dezembro do ano passado. O Procon de São Paulo irá notificar a Caixa Econômica Federal para que a empresa confirme a identidade do apostador. Para o Procon de São Paulo, mesmo que a empresa afirme que o consumidor perdeu o prêmio por não ter retirado dentro do prazo, que seria de 90 dias e, portanto, teria vencido em 31 de março, é dever da instituição fazer o pagamento. Como a aposta foi feita por meio eletrônico, há condições de fazer a identificação. A Caixa tem como identificar quem é o ganhador. E queremos apurar se esse consumidor que nos procurou é efetivamente quem venceu o sorteio, afirma Fernando Capês, diretor executivo do Procon de São Paulo. É inconcebível que a Caixa saiba quem é o vencedor e não o comunique, concluiu o diretor. Em março, a Caixa já tinha sido notificada a identificar o apostador e fazer o pagamento. Em resposta, informou que a obrigação de reclamar o prêmio no prazo de 90 dias é do vencedor e que o cadastro efetuado no ambiente virtual não tenha a finalidade de fazer a identificação, mas de verificar a qualificação do interessado como apostador. O prazo de 90 dias para reclamar os prêmios está baseado em um decreto-lei de 1967, época em que não existia internet ou aposta eletrônica com possibilidade de identificar o vencedor. A regra para as futuras apostas precisa ser alterada. A Caixa Econômica Federal não pode se basear em um decreto-lei de 1967, época em que não havia meios de localizar o ganhador. Se a Caixa tem condições de localizar quem ganhou e não o faz, destinando o prêmio para outros fins, isso implica em enriquecimento sem causa do poder público. Defende Capês. Legenda Adriana Zanotto